e fala galera beleza aqui não me conhece aqui eu sou magrão canal lida de campo hoje nós vamos pegar um boi aqui a campo aqui castrar ele no meio das vacas de cartas ali ó não para na cerca não tem o que fazer não sei capar o bicho não vai emprenhar a vaca e aí compreendo tudo beleza então vou tentar pegar o bichão aí já volto com o vídeo aí aí galera vocês podem ver aí ó amanhã do trem tá aqui segurando eu consigo colocar o telefone aqui tá e aí 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 e mandar um abraço aí pessoal lá do mato grosso lá especial lá o chacal o canal lá renato galego e também lida com o trem lá o rino e aí e aí Amém. 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 Fado o boi do homem. Fado tá curto. Apoliar. Upsiu. Tem a ver na hora de soltar em. Meio nervoso. Pegar um sidental ali. Falar no bicho. Quer saber se eu tô bebendo? Claro que eu tô. Quer saber se isso eu já faço? Claro que eu tô. Ooooooh. Estou bebendo mesmo. Tocando assim. Vai querer me pisar né bezerro. Eu tenho perna pra quê? Perna pra correr né tio. Então pessoal vou pausar aqui. É capaz do bicho me pisar aqui. Pisar meu telefone ainda. Levantou o bovino aí. Foi embora o trem. Fechou então rapaziada. Por hoje é só. Um abraço a todos aí. Tchau. 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 Tchau.